Unidos pela origem, vivendo pela margem Saudade dos mandos que foram, é verdade Somos resistentes, seguindo sempre em frente Fazendo diferente, defendo nossa gente Defendo nosso sangue, defendo nossa luta Cadê a porra da conduta, atitude proceder Se perderam na levada, digo pra você Tem duas caminhadas, grana e fama Molegado e história, escolha a trajetória Vida, sangue, morte e glória Buscando firmamento, traçando meu talento Não jogo palavras ao vento, cada linha tem um peso Motos voadas em cada beco, pistola H Qual é o preço? Guerra pelo pão, guerra pela boca Já disse os racionais, aqui a vida é louca Nesse tabuleiro, somos o peão O sangue no olho, defendendo o próprio chão O mundo evoluiu, puta que pariu Veja a cor daquele que partiu A grana nos separa, a pureza nos uniu Somos combatentes dentro do covil Buscando a própria paz, disso a humanidade nunca foi capaz Visão de campeão esquivando da armadilha Mão pra cima, só os loucos da matilha Todos tão comigo, cabela, macarrão MR boca, muito sangue bom Nada nos separa, atropelo, cuspela que atrapalha O morro vai descer e não é carnaval